E como o meu pai tinha muita paciência para maturar, eu ia-lhe sempre fazendo-me perguntas do que é que se tinha passado, das coisas do tempo dele, das coisas que ele sabia dos antigos, e ele foi-me sempre dizendo. E ele já me contava que esta tradição que já não se lembrava quando é que ela tinha começado, já tinha começado muito antes, com os avós deles e assim dessas coisas. E eu fui registrando na minha cabeça as coisas que ele me ia dizendo. Quando o considerei convergente comecei a participar, e era feita com carros de bois. Dizia o meu pai que isto foi começado há muitos anos, não é? E que tinha começado aqui, Vila Xã, porque diziam que lá em cima tinha aparecido uma santinha quando os trabalhadores andavam a trabalhar, e eles apanharam a imagem e levaram-na para a igreja mais perto. Mas a santinha desaparecia sempre que levavam para lá, desaparecia para aquele sítio. Muito mais tarde, fizeram a igreja lá nos casais de 164. Então começaram a ir um carro daqui e um carro lá. O carro arranja-se sempre mediante. Vamos à murta. Antigamente faziam-se rosas de papel. Agora já não se fazem as rosas de papel porque temos rosas de plástico, não é? São mais duradouras e é mais fácil. Então temos as flores de plástico e as feitas com murta e com flores de plástico. Depois leva por cima uma colcha grande, garná. Tem o lençol com duas bonitas rendas, uma de um lado, outra do outro, para aparecer para baixo da colcha. Há uma cruz que se enfeita e que se põe na frente do carro. E a bandeira que pertence aqui também à Senhora da Misericórdia. E vamos para cima assim. Íamos para cima aí por volta das 10 horas, mais ou menos 10 horas da manhã. Deitavam um foguete lá em cima, outro cá em baixo, que era para saber quando é que tínhamos que avalar daqui com os carros. Neste dia não havia trabalhadores mensais, eram sempre rurais, não é? Que andavam a trabalhar dia a dia. E então no dia do sírio, fosse segunda, fosse quarta, fosse sábado, ninguém trabalhava. E ia tudo acompanhar o sírio. Chegávamos lá acima ao alto da serra. Comia-se um bocadinho de bolo, os miúdos que iam acompanhar, um bocadinho de bolo. Os velhotos viam uma pinguinha de vinho que eles davam sempre. E voltávamos para baixo e eles seguiam para cima para a Misericórdia. Isto era uma coisa que levava quase um dia a chegar lá acima. Os animais tinham que descansar e essas coisas assim. E então iam para cima e a gente voltava para baixo. Isto é dia 7 de setembro. Era feriado para toda a gente de cada lugar. 7, 8 e 9 era uma maravilha. E depois tinha os bailaricos, 9, 10 e 11. Quando chegávamos lá acima, são sempre três voltas por conta da igreja da Misericórdia. Quando chegávamos aos casais, são um bocadinho antes. As bandeiras põem-se a jeito. Vai tudo em precisão, os de cá, porque depois juntamos os da aldeia grande. E passa-se a dar aquelas três voltas. Deixam-se a bandeira e o guião na igreja. E temos lá uma casa que é tudo incluído à missa de festas. Temos lá uma casa e vamos para aquela casa. É sala, casa de jantar, cozinha e quarto. Era maravilhoso quando a gente lasca. Agora já há outras coisas, há outras comodidades, felizmente. Mas antigamente um cobertor de réles fia para o chão e tudo dormia no chão. É maravilhoso. E ainda este ano, eu dormi no chão, o que é que já tem outras comodidades. Tem aquelas colchões de encher, não é? Já são outras coisas. Mas antigamente sempre era nos cobertores. E depois, durante a noite, toca de fazer partidas uns aos outros. A dar os pés, a esconder os sapatos, essas coisas assim que se fazem nestas tradições. No outro dia, ou seja, dia 8, é dia da feira. Uma grande feira de tudo. Calçado, frutas, hortícolas. Agora também já vendem bilha, vendiam gado. Antigamente, agora a feira do gado já não existe. Mas vendiam muito gado lá. E então lá o melancia, alhos de cebola, mas é a feira da cebola, que antigamente era a feira da cebola, tudo ia à cebola, à misericórdia. E depois naquela casa guardava-se tudo. Hoje já não é preciso, porque já há outras coisas para se guardar, é os carros, ou os... Mas naquela casa todas as pessoas que iam à misericórdia para trazer as coisas para baixo. Eram cestos, eram cebolas, era tudo o que eles comprassem, iam ali para aquela casa. Mas dava sempre para ter as coisas e para a gente dormir. E então, quando era no dia 8, havia a missa, que continuou a haver às 10 da manhã, os festejos, tanto dos lados como dos outros, porque depois vai a lavejeira e vai vir laver dos characos também. Mas esses já não se juntam connosco para o caminho. Juntamo-nos lá. Mas para o caminho não. E então cada qual tem a sua casa assim, mais ou menos, como a nossa. Dormir no chão. E essas coisas assim. A tradição, as voltas lá em cima. E o ficar é o mesmo. Só que agora temos luz. Já temos uma casa de banho comunitária. E o resto, a casa é só uma na mesma. Já há transportes. As pessoas já vão lá e já vêm ficar a casa. E depois vão no outro dia de manhã. Já é diferente do que era antigamente. Porque iam para lá e já não vinham a casa senão só no terceiro dia. Iam no dia sete e vinham no dia nove. Chegava um bocado e depois ficava tudo estirado. Como eu estava a dizer, a missa, a missa que a igreja enche toda e gente por fora e tudo. Que é a tal nossa missa dos sírios. A de Vila Verde. E a da La Brejeira às nove da manhã. A nossa. E a lá de cima da Alte Grande às dez. Depois, há música. Há bailes. Durante aqueles dias que lá estamos. Portanto, cheguei ao dia nove de manhã. Há outra missa que é despedida dos sírios às nove da manhã. E depois, começámos a vir para baixo. Fizemos para baixo. Por aí fora. Eu almoçava sempre durante o caminho na Charneca. Agora já não se almoça. Ficam só os de Alde Grande e nós viemos embora. Só nos fazemos ou depois a entrega da bandeira. Um ano aqui e outro. Um ano em Cançares Galegos. Mas o antigamente, embora não fosse nada de luxo, nem coisíssima nenhuma, era muito giro. Porque quando vinhamos para baixo, direto à Serra Galega, chegava-se por cima de Cançares Galegos, que era o garim ali em cima, a aldeia ali em cima. Estavam os burros, os machos, os senhores mais abastados tinham os seus machos todos engalanados para trazer a bandeira e para trazer o quê? Os mais pobrezinhos tinham os burros para acompanhar. E o carro vinha por ali baixo, chegava ali, estava sempre uma multidão enorme à espera e vinha-se fazer a entrega da bandeira ou aqui ou lá em cima. Se fosse aqui, dava-se as três voltas aqui, direta ali à coletividade, saia-se ali em cima, dava-se a volta aqui, três voltas aqui e depois faz-se a entrega da bandeira. Por lá em cima, faz-se as três voltas na mesma, os dois carros, e depois vai o carro para cima, o de cá, entregar a bandeira lá em cima em Cançares Galegos. Mas isto é realmente uma coisa que me deixa muito a saudade, muito a saudade. Vinhas para aqui, como eu disse, havia assim que era dos bailes sempre. E então era sempre a ver o que fazia, as entregas melhores, os bailes melhores. Antigamente, saia-se aí dois meses, ou talvez mais, a fazer pedidas por fora. Levava-se uma bandeira, iam dois homens que fossem festeiros, ou alguém pago pelo festeiro que não pudesse ir, pagava um homem para acompanhar o outro, e iam dar a volta, iam-me todos mesmo, a fazer a pedida. Porque isto era uma festa muito expandiosa. Porque esta coisa da opinião também conta. E então, se lá em cima, num ano, deitassem, por exemplo, vinte dúzias de foguetes, cá em baixo tinha que se deitar vinte e duas ou vinte e três no outro ano. Se aqui em baixo fizessem assim, pá em cima tinham que deitar depois no outro ano mais. De maneira que isto era uma teima que era difícil de acabar. Depois começou a não se pedir por fora, a ter que se fazer o sírio de outra maneira, acabou o gado, porque começou-se a fazer com tractores. Então vai sempre dois tractores, um daqui e outro lá de cima, todo enganado com os flores que a gente põe. Há os bolos de mordomo que se fazem para venderem, para ser capaz de custear as despesas, não é? Fazem-se ali uma semana antes, mais ou menos, os bolos de mordomo, que as pessoas já sabem que é tradição e que encomendam. Um bolo que deve pesar aí 250 gramas cada um. E depois vendem-se esses bolos para que se possa custear as despesas do sírio. O baiteiro agora só vem, por exemplo, à pedida e à entrega do sírio. E antigamente estava uma semana na nossa casa, tínhamos que os sustentar. Chegavam cá, havia os bailaricos no dia nove, no dia dez e no dia onze. Era bailaricos, assim que se punha o sol, estavam logo aqueles acordeonistas ou os conjuntos. E depois só se saía daqui de manhã. E ainda havia outra coisa. Falavam sempre a uma parrilhagem, que era para estar aqui com barulho durante o dia. Então, as pessoas mais novas, não é? Dormiam um bocadinho e depois vinha para aqui a rebater outra vez. Balhava-se toda a noite e todo o dia, que era uma maravilha. Assim é que eu gostava. Mas já há tanto ano, que eu tenho uma pena enorme se isto acaba. Eu queria ver se enquanto cá estivesse não acabava. O mais é que eu gostava que você gostava de ver se inscreva no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.